Pela manhã Eu acordo bem cedinho Pego a Bíblia e também o violão No horizonte o sol vem despontando Ouço pássaros cantando Fazendo festa no meu sertão É domingo, dia a dia adoração E eu pelo caminho cantarolando uma canção Quando da igreja vou me aproximando Ouço um grande barulho de glória a Deus Que linda um som Que igreja simples, chão batido, casa humilde Mas ali nunca faltava o amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha, estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barro e capim Pode ter algo mais bonito nesse mundo Hoje tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha, sem calçada e sem varanda Casinha humilde, só saudade que estou Casinha velha, estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barro e capim Pode ter algo mais bonito nesse mundo Hoje tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha, sem calçada e sem varanda Casinha humilde, só saudade que estou Casinha velha, sem calçada e sem varanda Casinha humilde, só saudade que estou Casinha humilde, só saudade que estou Casinha humilde, só saudade que estou